A confiança do consumidor começou 2018 em alta. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a expectativa de renda subiu 5% em janeiro em relação a dezembro de 2017. Com relação a dezembro do último ano, o crescimento da confiança do brasileiro foi de 2,4% no índice nacional de expectativa do consumidor. O indicador foi divulgado na última segunda-feira, dia 29, pela Confederação Nacional da Indústria. Segundo a CNI, houve crescimento na maioria dos indicadores que compõem o INEC, na comparação dos últimos dois meses. Entre os componentes que mais cresceram no período estão a expectativa de renda, que subiu 5,3%, o de expectativa de renda pessoal, com aumento de 5,3%, e o expectativa de inflação, que melhorou 4%. A avaliação da CNI é que 2018 será um ano melhor e com menos sobressaltos nos indicadores.